Alô, meu Cê! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Eomar. Pessoal, essa é a aula de número 2 da playlist de estática, tá? Ou seja, canica. Bom, veja só, pessoal. O dia de hoje é equilíbrio do ponto material. E eu te prometo que essa aula vai ser rápida. Ó, se mantém na equilíbrio do canal, segue a playlist que você vai ter diversos, conhecimentos diferentes. Beleza? Bora pra aula! É isso aí, Bruno! Bora, 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 bora pra aula! Hoje é dia de equilíbrio do ponto material. E eu te falei anteriormente, a aula vai ser bem curtinha, rapidinha. Vem comigo, ó. Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte. Equilíbrio tem que ter, imagina, uma balança. Balança tem que ser assim, certo? Como eu mostrei pra vocês na aula anterior. Então, ó. Condição única para que um ponto material, ou de dimensão desprezível, permaneça em equilíbrio estático. Cara, tu já brincou de cabo de guerra? Se você puxar a pessoa com a mesma força, com a mesma força estática. Você vai imaginar que tem diversas forças aqui. E dessas forças, todas, tem que manter uma força resultante, ou seja, o somatório de tudo tem que dar zero. Então, aqui, ó. Eu tenho um ponto material onde eu tenho a aplicação dessas quatro forças. Essas mesmas direções e esses mesmos sentidos. Para que esse cara esteja estático, é necessário que isso esteja somado, ou seja, o a zero. Observe que força é vetor. Você já aprendeu que vetor não é um número escalar. Preciso. Módulo, direção e sentido. Lembra disso? Três coisas. Vamos manter os módulos, as direções e o sentido de cada uma. Então, nesse caso, para ocorrer, dá zero. Vamos ver se vai dar zero. Vamos lá. Vou fazer a poligonal. Poligonal é você formar um polígono com todos os vetores. Então, a força resultante tem que ser a soma vetorial de F1. Vamos trazer aquela figurinha para cá. E igual a F1 mais F2. Traz ela para cá, ó. Colocando o final do vetor na pontinha do outro. Certo? Contra. Preciso de um cabinho do outro. Você já deve ter entendido. F3. Traz o F3. F3 tem que estar ao final do F2. mesmo ângulo inicialmente. E, finalmente, vamos fechar com F4. Você percebeu que todo o processo aqui da somatória das forças iniciou exatamente nesse ponto? E, assim que você colocou todos os vetores alinhados com suas mesmas direções, seus mesmos sentidos, acabou. Desta forma, podemos concluir que esse ponto material está em equilíbrio estático. Ou seja, o somatório das forças resultantes é igual a zero. Pessoal, só isso, hein? Show de bola! Espero de coração que você tenha aprendido bastante, tenha entendido. Se quiser repetir, fique à vontade. Ó, dá uma ajuda pro professor aqui? Deixe seu like, compartilhe os amigos e se inscreva no canal. Importantíssimo! Beleza? Grande abraço a todos. Terceira aula será de um momento, uma força. Grande abraço pra vocês. Sucesso! Tchau!